O Bordo vem, o Bordo vem Buceta, buceta vai Então vem, meu bem Joga bucetinha pro par Tu sentou porque quis De boca, tu cai A bunda, tu cai, 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 cai De boca, tu cai com a bunda De boca, tu cai, 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 cai Buc, tu cai com a bunda Tô cai co a bunda O Deus quer matelão O Deus quer matelão O bolo vem, o bolo vem Buceta, buceta vai Não vem, meu bem Joga bocetinha pro par Tu sentou porque quis Não cai, 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 cai De boca, tu cai, o tese é matelão De boca, tu cai, 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 cai De boca, tu cai, 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 cai De boca, tu cai, 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 cai De boca, tu cai, 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 cai Vai, 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 vai